Pessoal do Superdrive, hoje vamos trazer para você o anúncio de nova empresa brasileira, que vai eletrizar o mercado. Antes inscreva no canal e deixe seu like e comentem. A inovação brasileira na indústria automotiva chega ao mercado Lecar Model 459. Sob a liderança do diretor-presidente, Sr. Flávio Figueiredo Assis, a Lecar emerge como um catalisador de mudanças na indústria automotiva brasileira. Com uma equipe selecionada minuciosamente de engenheiros automotivos e especialistas locais, a empresa embarcou no desafio de desenvolver o maior projeto de automóveis da história do Brasil, o Lecar Model 459. Este veículo 100% elétrico não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma expressão da identidade brasileira. Projetado com paixão e energia por brasileiros, para brasileiros, o Lecar Model 459 encarna a cultura, a consciência ecológica e o potencial de inovação do povo brasileiro. O Brasil, abençoado com vastos recursos naturais adequados para a produção de carros elétricos de emissão zero de CO2, está posicionado para se tornar uma referência global neste segmento. Com tecnologia de ponta e a matéria-prima abundante, a Lecar busca não apenas atender as necessidades do mercado interno, mas também se tornar uma marca reconhecida internacionalmente por sua excelência em veículos elétricos. O Lecar Model 459 não é apenas um meio de transporte, é uma declaração de compromisso com um futuro sustentável. Ao abraçar a inovação ecológica, a Lecar atrairá não apenas os consumidores brasileiros, mas também todos aqueles que buscam soluções de mobilidade e a compreendem-lhe em todo o mundo. Este empreendimento não é estranho aos desafios enfrentados por empresas brasileiras na indústria automotiva. No entanto, a Lecar se destaca como a primeira montadora nacional dedicada exclusivamente a veículos elétricos, liderada por Flávio Assis, um empresário com visão de futuro e comprometido com a transformação do cenário automotivo brasileiro. Com o protótipo do Lecar Model 459 em fase avançada de desenvolvimento e homologação, a empresa está preparada para entregar seu primeiro veículo elétrico em 2024, marcando o início de uma nova era na indústria automotiva brasileira. Legenda Adriana Zanotto